Uma mulher de 32 anos que não teve o nome revelado em um possível surto psicótico esfaqueou os próprios filhos. Uma menina de apenas 6 anos de idade e um menino de 12 anos que inclusive faz aniversário no mesmo dia desse ocorrido. A mulher teve um possível surto psicótico dentro da própria casa e esfaqueou os filhos com uma faca de cortar pão. O menino teve apenas um arranhão no braço, já a menina teve um corte profundo no pulso. A mãe ainda tentou suicídio após desferir golpes contra os próprios filhos, fazendo um corte no próprio pulso. Segundo as informações repassadas pelo soldado Martins da 28ª Companhia Interativa Comunitária, a mulher alegou que só iria abrir a porta se fosse a Polícia Federal, pois ela estava precisando de ajuda de federais visto que a família estava sendo perseguida. Com bastante diálogo, os policiais militares conseguiram entrar na casa e perceberam que a mãe estava em um estado de um possível surto psicótico. De acordo com os vizinhos, a mulher tem uma relação conturbada com o marido, mas a mesma alegou que não mora mais com ele. As crianças foram atendidas no hospital e pronto-socorro da criança Joãozinho e posteriormente foram encaminhadas juntamente com a mãe para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, para serem ouvidos. O caso segue sendo investigado pela Delegada Joyce Coelho, na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A Criança e à Criança e ao Adolescente.